Voltaremos já já com o Jornalzinho Disney e Esquadrilha Parafuso. Jornalzinho Disney Há 60 milhões de anos, ninguém brincava com dinossauros. Mas estes dinossauros não são o que se imagina. São a família vizinha típica, que de alguma forma lembram a gente de nossa própria família. É, pode ser. Estes são os dinossauros, e eles vêm da Idade da Pedra para a Idade Moderna para se tornarem o mais novo sucesso da família Disney. Os dinossauros começaram a ser notícia quando se tornaram a mais famosa família de dinossauros da televisão. E é claro que são a única família de dinossauros da televisão. A família dinossauro, o programa de televisão, apresenta personagens criados por Jim Henson, o mesmo homem que criou Caco, o Sapo, Miss Pig e o restante do grupo dos Muppets. Assim como nos Muppets, os personagens da família dinossauro possuem vida através da arte como bonecos. É um efeito mágico que se chama áudio-animatrônica, que basicamente quer dizer que alguns dos movimentos dos personagens são criados eletronicamente. Os dinossauros são apenas uma família comum. Jim Henson é o pai, um megalossauro que gosta de usar camisas xadrez e de comer comida mal cozida. Fran é um alossauro, e todos concordam que ela possui as escamas verdes mais lindas que já se viu. Ela é a mãe de Bob, de 14 anos, e de Charlene, de 12. Dois dinossauros adolescentes típicos. E, sob o mesmo teto, vivem com eles a vovó Zilda e o mais novo personagem da família, o Baby. Mas o Baby não é um recém-nascido comum. Ele fala desde o dia em que saiu do ovo. E não há dúvida de quem dá a última palavra nessa família dinossauro. Agora, se estão perguntando se existem seres humanos na cidade dos dinossauros, bem, há alguns homens da caverna bem bobos. Mas nenhum dinossauro de respeito acredita que essas pessoas vestidas com peles tenham um futuro promissor. No momento, parece que o futuro da família dinossauro é bem promissor. Eles são uma família louca e cheia de ternura, que nos faz imaginar por que o restante de suas peças se tornou estímil. Pra você e pra mim, pra você e pra mim, A esquadrilha é para o ponto, é diversão até o fim. Pra você e pra mim, pra você e pra mim. Se quiser que continue, tem quem dizer logo que sim. Conta aí! Conta aí, amigão! Conta aí, amigão! Conta aí, amigão! Obrigado.